A reflexão de hoje é sobre como você experiencia as situações. Oi, oi pessoal! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Leve e Consciente. Eu sou a Roberta Zanatta, psicóloga, clínica, trabalho com psicoterapia e tenho em outras redes sociais essa frente de trazer essas reflexões de psicologia, saúde mental, autoconhecimento, relacionamentos, educação emocional. Para que a gente possa aprofundar essas questões gostosas de conversar e importantes, importantes para a nossa relação com a gente, com o outro. Eu quero compartilhar com vocês essa reflexão que me veio de uma exposição que eu fui esse final de semana e acho que vocês viram, eu coloquei alguns vídeos mostrando um pouco da sensação. Uma exposição imersiva de Van Gogh, talvez alguns de vocês já tenham ido também. E ela é audiovisual, então tem a projeção das principais obras de Van Gogh, tinha também alguma coisa de Monet, Renoir, no chão e nas paredes do ambiente. E para cada quadro, para cada pintura, uma música, uma música clássica, para potencializar essa experiência de contemplar uma obra de arte. Tinha um pouquinho da história dele também nessa exposição e eu me peguei pensando, fui com uma amiga e ainda conversei com ela sobre isso. Puxa, eu queria tanto saber em algumas das obras o que será que estava acontecendo no momento de vida do artista. Não apenas na pintura, mas na escrita, na música, enfim, nas diferentes expressões de arte, né? O que será que estava acontecendo no contexto, na vida, no momento de vida? Que sentimentos foram expressados ali naquela obra de arte? Eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido, porque eu sempre vou um pouquinho mais a fundo nas minhas reflexões. Eu gosto muito de entender o comportamento, o que leva as pessoas a determinadas coisas. É mal de psicólogo, né, gente? Mas tem uma outra forma de apreciar arte, que não é só conhecer sobre a obra, mas também é como ela te toca. Como ela toca, como ela chega até você, como ela te atravessa. E para pessoas muito racionais, vão olhar uma mistura de tintas, tintas mais fortes, tintas mais suaves, alguns desenhos, enfim, ele é um pintor impressionista, ele foi, né? E, ó, cada um vai dar um significado, mas na racionalização a gente busca explicações e razões, né? E quando eu queria entender o processo criativo, foi justamente de uma forma muito racional. Mas eu, sensível que sou, muito emotiva, sensível profunda, também me conectei aos meus sentimentos. Eu queria muito te convidar a refletir aqui comigo, qual é o seu jeito de experimentar as vivências? Como que você passa por elas? Quando você está diante do outro, seja um outro que você tem afeto, seja um outro que seja um estranho, seja um outro que seja uma pessoa de desafeto. Como você experiencia as situações que acontecem no teu dia-a-dia, os problemas, as dificuldades? Como você experiencia uma leitura, um filme, uma série, uma música? Como você experiencia quando alguém está contando algo de si? Um problema, um sucesso, uma vitória? Reflete aqui comigo agora, como você experiencia isso tudo? Como você vivencia? Você busca explicações? Você começa a elaborar algumas teorias? Você começa a explicar alguma coisa para alguém? Você começa a justificar alguma coisa? Você busca por razões lógicas? Ou você se permite também se perceber nesse processo? Isso é uma arte do terapeuta? Se perceber no processo também? Algumas teorias falam mais sobre isso, né? A psicanálise, a gestalt-terapia, a minha, a terapia de aceitação e compromisso. A gente se percebe naquela fala, a gente se percebe naquela presença. Então, mesmo não sendo um terapeuta e do outro lado me escutando, como você experiencia as situações? Para quem é terapeuta, já deve ter estudado um pouquinho sobre Buber, né? Pelo menos as linhas humanistas. E Buber, ele foi um teórico e falou um pouco sobre a teoria dele do eu-tu e eu-isso. Então, quando eu estava refletindo sobre isso, me lembrei de Buber, dessa teoria. E vou fazer um paralelo aqui com vocês, né? No eu-tu e eu-isso, são duas formas de nós experimentarmos o mundo. É como o indivíduo experimenta o mundo. O eu-tu é uma conexão genuína, onde existe entrega, escuta, vulnerabilidade, abertura, onde existe o encontro, de fato, onde existe a conexão, dessa forma, a conexão entre duas ou mais pessoas acontece. E o eu-isso é como uma coisificação, uma objetificação do outro. É uma forma muito racional de se relacionar. E não tem certo e não tem errado, tá? Essas duas formas de se relacionar, elas existem, né? De perceber o mundo, as relações, as duas cabem, sim. Como a Act mesmo fala, né? Tudo depende do contexto e de como você vivencia as experiências. Não tem certo e não tem errado, né? É como você vivencia isso. Então, eu quero muito te convidar a fazer essa reflexão, tanto para as coisas, para as experiências, mas como a teoria de Buber, que fala das relações pessoais, interpessoais. Como você está se relacionando com as coisas? Muito superficial, né? Grau de racionalização, de busca por explicações e lógicas e explicações, tanto do outro quanto a sua? Ou você para para tentar entender o sentimento do outro? E especialmente o seu. É muito importante a gente perceber o que a gente sente. Muito mais do que um julgamento de bom, ruim, de certo e errado. De explicações lógicas para aquilo que aconteceu. Esse trabalho é o feijão com arroz da terapia. De um processo de psicoterapia. É o que você está sentindo. O que você sentiu é nomear os sentimentos, é nomear as emoções. O que você sentiu naquele momento? O que você está sentindo diante disso? O que você está sentindo quando você se escuta falar? É muito importante esse olhar para dentro e perceber como as coisas nos atravessam. Muito mais do que no plano mental. Nessa busca por pensamentos lógicos sobre algo é como te atravessa. Como que você se sente. Porque independente da explicação lógica, Se o teu sentimento é de desagrado, Isso tem que ser visto, tem que ser olhado. Se existe uma atmosfera sentimental, emocional, importante, É importante ser validada sim. Então a gente tem sim os momentos de racionalizar, Mas a gente precisa muito sentir. Então esse equilíbrio entre o racional e o emocional não existe. É uma utopia a gente entender que a gente vai ter um equilíbrio Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Nós somos um só, um único ser com mente e sentimentos acontecendo ao mesmo tempo. Não existe mais isso de segmentar mente e corpo. Como nos primórdios da psicologia hoje é uma coisa só. É tudo junto. E por isso essa confusão. A gente percebe muito na terapia, E a pessoa, quando questionada, né? O que você sentiu, o que você está sentindo, Ela responde com um pensamento. Ela não responde com uma emoção. Ela não me fala o que é a emoção. Ela responde com um pensamento. Com uma ideia que passou pela mente. Então a gente ainda parece que não sabe diferenciar o que é pensamento E o que é emoção. Então eu te convido a prestar atenção Que está mais acionado no dia a dia aí. Porque vão ter situações que a gente vai precisar dar muita voz aos nossos sentimentos. E tem outras que a gente vai precisar olhar para eles e entender que está tudo bem. Mas nesse momento eu preciso ativar o meu racional. Isso é mais importante. Eu não anulo, eu não invalido o que eu sinto. Mas eu entendo que mesmo assim eu consigo seguir. A gente conversa muito sobre isso, né? Em outras redes sociais. Eu posso sentir determinada coisa e ainda assim não fazer nada com isso. Não me impedir ou não me dar aval de fazer algo. Se não vai ser significativo, importante e valoroso para mim. E para voltar a falar da exposição, foi um momento incrível. Onde eu consegui de fato me conectar ao meu emocional. Teve um momentinho que a gente sentou juntas ali e cada uma imersa nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, escutando as músicas clássicas e aquela mistura de cores que ia passando pelas paredes, pelo chão. O movimento das figuras. Eu fechei os olhos e realmente me conectei e percebi o que eu estava sentindo. E voltei para casa e escrevi um pouquinho. Eu sempre encorajo vocês, né? Anotarem as emoções, anotarem os insights, né? Ter um diário sobre a sua vida. Um diário não necessariamente que você precisa escrever todos os dias, mas registrar momentos importantes, descobertas importantes sobre você. um caderno sobre o seu eu para você carregar por toda a sua vida e reler de tempos em tempos para você se perceber onde estava, para onde foi, como está os seus processos, seus padrões. Isso faz você aprofundar muito, muito no autoconhecimento. Então, foi uma experiência muito gostosa e acho que tem algumas coisas que facilitam a gente prestar mais atenção no emocional, né? Como, por exemplo, sim, algumas artes podem trazer esse... Tem essa demanda, né? Para a gente se conectar. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que você encontre a harmonia dentro de você, entre o racional e o sentimento emocional para que você possa usar com sabedoria o melhor de cada um deles em cada uma das situações, porque as situações são diferentes, as situações são diferentes e vão e requerem diferentes medidas do racional e do emocional. Obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê de novo na semana que vem. E um beijo. E um beijo.